Hahahaha Agora se está na terapia Põe com isso Então, não se quer sentar lá dentro É Kerem, não é Kerem É Kerem Não, eu não me fui ficar aqui Desculpa, eu gosto mais da pele Não, peraí, repete Não podes descer desculpas assim Ok Então Não se querem sentar lá dentro Ai não, por favor, podia ficar aqui E assim É isso Ok Não se querem sentar lá dentro